De volta aqui no campo do nosso amigo Dida, na Gamileira, aqui do município de Surubim, onde o Nauti com a equipe Master joga, neste momento, já no segundo tempo, com o R10, nosso amigo Rinaldo. Sempre tá com a camisa 10. Não é isso, Dê? Aqui, olha, jogando o R10 também, revendo os amigos nesse período de festa de vaquejada aqui em Surubim, não é isso, Dê? Primeiramente, dar aquele apoio moral e agradecer aos seus ouvintes, aos seus acompanhantes, telespectadores, como diz, pelo esse brilhante trabalho que você vem fazendo. É aproveitando que você tá aqui hoje, mesmo sendo como o Master e o restante dos jogadores, muitos amadores, você tá aqui prestigiando. Isso é muito importante pro futebol, não só lá de Surubim, como do nosso país, né? Porque hoje a rede social é até onde você imagina. E uma satisfação muito grande, jogando aqui com os meninos aí da equipe de 89 e por aí vai, do 9. Com certeza, tem alguns jogadores aí que eu tive prazer de jogar com eles aí, entendeu? No caso aí de Mocego, o Júnior, o Lucio Urubim, então, muito importante pra gente aí, não é a partida, é encontrar esses grandes amigos que tá nos braços, principalmente da nossa torcida aqui de Surubim. Pois é, começamos aí com o nosso amigo Detelemar, Antônio Sandegi para a RAC TV.